Estar em Lavras da Mangabeira é ter a chance de voltar no tempo. Poucas cidades do interior do Ceará conseguiram manter traços do passado tão originais como aqui. Sabe aquele charme típico de cidade histórica? É, o pequeno município tem de sobra, por todos os lados. Nas ruas do centro, cores vivas, que ajudam a realçar a beleza das dezenas de prédios centenários. Muitos construídos com dinheiro do ouro, que nessas terras era encontrado em abundância. Lavras tem cerca de 31 mil habitantes e pouco menos de mil metros quadrados de área. Embora pequeno, o município teve participação relevante em inúmeros acontecimentos na região do Cariri. A sedição de Juazeiro do Norte, em 1914, por exemplo, foi um deles. A revolta teve como principal líder o padre Cícero Romão Batista. Na época, dona Fideralina Augusto Lima, uma senhora que ditava as ordens em Lavras da Mangabeira, forneceu armamento, munição e homens para as batalhas, que resultaram na derrota das tropas do governo federal e na queda do então governador do Ceará, Franco Rabelo. A casa de Fideralina continua preservada. Nas paredes, fotos da maioria dos descendentes. São muitos. Dela, a única imagem conhecida está exposta na sala principal do imóvel. A TV Sertão da Paraíba está aqui na cidade de Lavras da Mangabeira. E aqui, nós descobrimos um paraíso ecológico. Realmente um lugar que você precisa vir conhecer. Você, do Ceará, da Paraíba, de qualquer lugar do Brasil que está vendo essa matéria. Nós estamos aqui no Balneário Boqueirão, no Rio Salgado. Veja só. E eu estou aqui com o proprietário do Balneário Boqueirão, que é o senhor Cícero. Moreira Landim. Cícero Moreira Landim. Cícero, há quanto tempo você está aqui nesse paraíso, nesse lugar fantástico? Cinco anos. Cinco anos, né? É. E muita gente vem no final de semana. Isso aqui fica realmente lotado. Como é aqui o final de semana? Sabe, domingo aqui é como se fosse uma praia em Fortaleza. Fica lotado de gente aqui. Tomando uma cervejinha, pulando aqui na corda, vamos lá na caverna, vamos para o forró que eu faço, né? Eu faço um forrózinho vivo de domingo, né? Um forrózinho pé de serra. Um forrózinho pé de serra aqui. É, é. Muito bem. Aí, homem de cinco reais e mulher de graça, aí fica assim, lotado, né? De mulher. Olha só, homem cinco reais e mulher de graça. Mulher de graça. É, tudo isso que eu disse. É porque eu disse que onde tem mulher, o negócio é bom. É verdade? Perfeito. Pois é. E também me falaram que a pessoa pode acampar aqui, é verdade? Pode acampar. Teve um pessoal mesmo de lá da Paraíba que vinha, vinha para o sol e veio. Eu estou lá, os amigos da Paraíba lá. E me conheço bastante. Ele veio aqui uma vez, ele me construiu de mim. Sim, você fala aí, na quadrinha de fora. Aí vieram, dito, sei lá, e barraca ficaram aqui. Aí vou fechar o portão, depois fechar o portão não entra ninguém. Vai dizer que a pessoa vem, monta a barraca. Monta a barraca aí, né? Passa a noite. A noite, curtindo aí, é. Muito bem, não tem perigo, assim, de assalto, essas coisas. Não, aqui não, aqui não, graças a Deus, tem hoje não. E estou vendo também que aqui é um lugar dos casais virem para procriar. Não é verdade? Certeza. Porque aqui os casais colocam ali nas pedras, olha só. Cosme e Gracinha, ao amor, Beto e Novinha, né? Então, realmente, os casais vêm para cá também para curtir aquele momento, né? Com segurança, aquele momento realmente para poder amar, amar, né? Um lugar junto à natureza, né? Outra coisa, também o Cícero me falou, essa história da caverna que tem ali. A caverna é que uma pessoa entra até 150 metros, né? Quando chega de 150 metros para frente, aí você for com a parede, você for com a lanterna, o Cícero lá, apaga, né? Não consegue ir para frente, mas fica no escuro e volta para trás, né? Porque antigamente, meu pai falava que aqui, a história de lá, era aqui para dentro do rio. Aí ia fazer a cera, né? Quando chegava, via que existia a princesa aí, dizia que existia a princesa, né? Como o carnírio de ouro, a onçada de ouro, né? O povo falava isso, os mais velhos falavam isso, né? Até que morreu um rapaz bem aí assim, ele foi, né? Quando descobriu a princesa, ele caiu lá em cima da serra e morreu, acharam morto por usar o bolo, comendo ele. Isso faz muitos anos isso, né? Pois é, são as histórias que os antigos contam, né? Essa árvore que está nela aqui, olha o que fica. O senhor de lá, ele mora em Fortaleza, ele hoje está em Fortaleza. Ele veio aqui com sete anos, ela era dessa idade. Ele veio aqui com sessenta anos e ela está do mesmo jeito. Ele falou para mim, meu filho, como é que pode? Eu vim aqui com sete anos e essa árvore está do mesmo jeito. É uma coisa, é a árvore de Deus daqui, né? Então, veja só. Então, você que está assistindo essa matéria, às vezes a gente programa uma viagem, às vezes a gente realmente gasta muito, né? E as coisas boas, bacanas, estão pertinho da gente, perto de onde a gente mora. Esse é um lugar realmente que a família tem que vir, tem que conhecer, é um lugar familiar. Aqui você vai tomar um banho, claro, com todo cuidado, porque rio, açude, essas coisas, tem que ter cuidado, né? Certo. Água parada assim, a pessoa tem que ter cuidado, tá certo? Não é o caso do rio, mas mesmo assim você tem que, principalmente quando você não conhece. Certo. Então, tem que ter muito cuidado. Vigir e beber não dá certo. Beber e tomar banho de rio, também não dá certo, né? Então, aqui está o rio Salgado, no Balneário, Balneário Boqueirão, na cidade de Labras da Mangabeira, no Ceará. O seu Cícero Moreira Landim está aqui, de braços abertos para receber você, turista de qualquer lugar. Pessoas aí de Cajazeiras, aqui vizinhos, né? Vim para cá e está realmente num lugar altamente familiar, um lugar bacana, que com certeza você vai... Aqui não é meu, aqui é de vocês, né? Aqui é do povo. Aqui não é meu, né? Não perca tempo, vem aqui para a Labras da Mangabeira, para o Balneário do Boqueirão, aqui no Rio Salgado, que ele está de braços abertos lhe esperando, e você realmente vai se sentir em casa. Nossa, ele é bem geladinho, comer um peixinho, um batatinho, uma macaxeira, e curtir uma mosguinha, um forrózinho, né? Pronto. Sertão da Paraíba, sempre com você. Até a próxima!